Oi gente fixa e tu como é que vocês estão? Vocês estão bem? No vídeo de hoje eu vou estar a fazer as coisas que eu preciso de fazer Algumas eu ando a adiar, outras só pronto, tenho que fazer hoje Eu hoje não andei a adiar, mas tenho que as fazer Vai ser assim um estilo vlog este vídeo Eu vou começar aqui por dar um jeito ao quarto E eu quero muito fazer uma limpeza no meu armário E aqui também na minha cómoda, mas eu já vos mostro tudo Eu fiz uma limpeza no meu armário algum tempo atrás Quando eu ainda estava em casa dos meus pais eu fiz uma limpeza absurda Nas minhas coisas e eu sinto que estou a precisar de fazer outra assim Em que eu vou analisar as peças que eu tenho Vou ver o que é que já não está bom, o que é que eu já não me identifico Vou deitar tudo fora e fazer uma lista das coisas que eu preciso mesmo de comprar Porque eu sinto que fui deitar muito de coisas fora e não fui comprando E eu tenho peças básicas que eu preciso mesmo de as comprar Mas pronto, vou agora começar a arrumar o quarto, venham ver Não se esqueçam de subscrever já o meu canal, deixar o vosso gosto E então vamos lá! Vou então começar agora a tirar tudo o que eu tenho aqui no armário E vou pousar tudo em cima da cama para ver todos os meus casacos E aqui basicamente o que eu tenho aqui são calças, casacos e tenho aqui as minhas malas também E elas estão todas amontoadas e elas são caras, eu estou a estragá-las Nem as estou a usar, estou só a estragá-las pela maneira como eu coloco aqui no armário Mas pronto, vou tirar tudo o que tenho aqui para fora e vou analisar as coisas todas E vou falando aqui convosco Eu tenho aqui o vestido de casamento da minha mãe Eu ia utilizar, a minha ideia inicial para o meu casamento era utilizar o vestido da minha mãe para fazer o meu E ia modificá-lo todo Ainda por cima ela tinha um corpo completamente diferente do meu Então eu ia ter que modificar o vestido todo para ele no cabelo e eu ia desprender se é a metade do vestido do vestido Mas enfim, a minha ideia inicial era essa, ele é um vestido maravilhoso, ele é super pesado, ele é daqueles bem grandes, sabem? Que é tipo justinho aqui e depois ele fica gigante Ele é de princesa, é um vestido maravilhoso Mas depois eu fiquei com medo de estragar o vestido da minha mãe porque eu acho mesmo lindo E sei lá, era uma história maravilhosa e eu ia estar a estragá-lo por fazer a minha Não sei, ao início eu queria muito fazer isso, era essa a ideia que eu tinha E depois a meio do caminho eu pensei, não, vou fazer isso, eu tenho medo de estragar Então fiz o meu próprio e ainda bem que eu não fiz porque eu ia me arrepender assim Profundamente estragar o vestido tão maravilhoso que um dia está um... é... então pronto É o vestido da minha mãe, daí eu vou ficar com ele na mesma, eu não vou devolver este vestido Se eu vou usar, claro que não Mas pronto, ele é maravilhoso, ele é perfeito, ele tem um laço atrás Ai, ele é maravilhoso, eu adoro este vestido Daí eu ia modificá-lo todo para ficar uma princesa nele Mas pronto, também tenho aqui o meu, também aproveito e mostro Ele é um vestido super simples, ele aqui pronto está assim, né? Eu sujei o todo, eu sujei o todo porque eu andei por tudo lá, vi mais algum com ele Eu fiz 30 por uma linha no dia do meu casamento Ai, só eu sei A quantidade de coisas que eu fiz Eu tirava e meti, pronto, foi intenso Ele está todo sujo aqui na parte de baixo Porque ainda por cima ele era grande e depois eu tirei o salto alto a meio do percurso Então ele está todo sujo aqui na parte de baixo Mas pronto, é vindo Ele é maravilhoso também, é um vestido todo justinho, simples, branquinho E ele foi feito para o meu corpo Daí o meu corpo estava de uma maneira Quando eu fui fazer e depois quando eu fiz ele estava doido Porque a primeira coisa que aconteceu quando eu engravidei foi o quê? O peito aumentou E a primeira coisa que saiu foi o peito também Então eu já não tinha peito para este vestido Mas pronto Mas maravilhoso também o meu vestido Eu acho que fiquei muito gata Deitei aqui uma faixa gigante Porque a minha mãe era uma princesa Mas eu sou uma piriguete Daí eu vou ter que guardar estes dois vestidos e ir ao bom sítio Mas aqui é que não vai ser para o meu espaço Também vou mandar para a casa da minha mãe O meu casaco de quando estava a tirar as aulas de moto E também tenho aqui o meu capacete Pronto, este aqui é o meu casaco para andar de moto Daí eu nunca mais vou tirar a carta Então eu vou dar para a casa dela Assim, eu não vou tirar a carta Eu não vou, eu não vou, eu não vou Então ela pode ficar com o casaco Pode ficar com o capacete Com o que ela quiser Então já fiz uma seleção daqui da parte de cima Que basicamente são vestidos Algumas blusas e casacos Não está aqui mais ou menos pronto Já vi o que é que queria e o que é que não queria Organizei também a parte da minha roupa interior E aqui também já organizei as minhas malas Vou deitar algumas fora Porque já estão estragadas Estou no meu tempo de escola São, sei lá, já estão todas acabadas Então tipo só a ver tudo que tinha lá dentro Porque eu deixo tudo nas malas E vou deitá-las fora Ou vou levar, enfim Não sei, porque elas estão mesmo estragadas Então tenho algumas que não dá para darem mesmo Para deitar lixo Tenho que ver agora a parte das minhas calças E a parte ali da cómoda Só que é o seguinte Eu estou a demorar muito tempo a fazer as coisas Porque eu sou muito lenta Então eu vou pôr um temporizador Para meia hora E eu vou dar o meu máximo nessa meia hora E pronto O que não der para fazer não deu E o que der, deu Vamos esforçar Vou tentar ser rápida Mas tenho meia hora para fazer isso Senão eu vou demorar muito tempo Nunca mais vou sair daqui E não vou fazer nada Eu já estou aqui Mas eu não posso te tirar de minha cabeça Tente de meia 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 Mais ou menos um jeito Mas eu tenho muita coisa Que está para lavar Está para secar Está para passar a ferro E eu tenho que tratar dessas roupas Para depois então Continuar com esta seleção Mas já tirei Tudo isto aqui Tenho aqui calças Que já não me servem Porque eu perdi muito peso Tem muitas calças Ok? Pronto Calças, calções Tudo que era parte doais Muita coisa teve Tem mesmo que ir para o lixo Ou enfim Para doar Qualquer coisa E depois tenho aqui Malas Que eu já não uso Há muito tempo Porque elas estão estragadas Não sei se vocês conseguem Percebemos Elas estão reventadas Estão arranhadas Mas pronto Tem aqui várias coisas Que pronto Eu já não uso Enfim Já está aqui a roupa toda passada a ferro Agora falta guardar nos sítios E eu vou guardar já direitinho E vou começar a ver dali O que é que dá para aproveitar Para dar a alguém E o que é que tem mesmo que ir para o lixo Já estou exausta Tive mais de uma hora a passar a ferro Porque eu demoro imenso Estou aqui a fazer um arroz Já é o dia a seguir Eu ontem não acabei o vídeo Porque eu estive a editar E eu não sei se vos interessa Ver uma editar Eu só fico em frente ao computador Por horas e horas e horas Eu acho uma grande seca Para quem está a fazer E para quem está a ver Acho pior ainda Mas pronto Foi isso que eu estive a fazer Eu ontem estive a editar vídeos E agora vou continuar Com as arrumações E com a produtividade Porque depois eu vou querer Fazer umas mudanças no meu estúdio Ainda não sei muito bem O que é que eu vou fazer Mas eu quero mudar aquilo Agora a minha cama Já está aqui a arjar Fiz um balde com água e sal grosso Para passar a casa toda Com sal grosso Não é? Também já acendi um incenso Tenho aqui Já acendi a minha lanterninha de sal grosso Acendi também um incenso E vou voltar às arrumações E às coisas Que ainda tenho muito para fazer Contem que não fiz quase nada Já meti também aqui A minha máquina a lavar Está horrível Mudei-se com a vista para hoje Vou agora arrumar aqui a loiça Que eu tenho para guardar E não sei bem o que eu vou fazer a seguir Mas se tenho tanta coisa para fazer Que eu nem sei por onde começar Aliás, primeiro Eu vou passar primeiramente O meu chão aqui do quarto Com água e sal grosso E assim eu fecho esta porta E fica a secar E depois À medida que eu vou arrumando as divisões Eu vou fazendo isso Porque eu faço sempre com uma água nova Cada divisão eu faço com uma água Então Vou fazer isto com esta água Vou passar aqui E vou adiantando as coisas Tenho que me mexer Que eu tenho cuidado Agora o quarto vai ficar aí a secar E enquanto isso Eu vou para outra divisão Vou arrumar aqui a cozinha Tenho esta loiça aqui para guardar Que ela já está lavada Depois Entretanto Tenho que arrumar a loiça que está aqui Olhem as flores que a Cris me trouxe ontem Nós fizemos mais umzinho Eu meti aqui, olhem, num copo Porque era a única coisa que eu tinha Ontem quando a Cristiana chegou a casa Ela aproveitou e também fez uma limpeza No armário dela Colocamos aqui todas as roupas Que são para dar alguém E também tem aqui uns sapatos da Cristiana Que ela também já não usa Então nós metemos tudo aqui Só que eu não sei quando é que Vamos levar isto embora Porque eu não sei onde é que fica A Cristiana tem que lhe mostrar Santinho filha Eu não sei onde é que é o sítio Onde se dá a roupa Pronto, aqui Eu ainda não conheço muito bem as coisas Então a Cristiana depois tem que ir lá comigo Por isso aquilo está ali E vai continuar ali E sinto que por muito tempo Que ainda vai continuar ali Vou agora passar o chão Ali da casa de banho E venho por aqui Sala, cozinha e não sei o que Tenho que fazer uma água nova Eu faço a limpeza do chão Com um sal grosso Basicamente dia sim dia não Porque é uma limpeza energética É para limpar de energias negativas Eu sou uma pessoa com depressão Ou seja, tenho energia mais negativa Do que uma pessoa depressiva Que eu saiba não Então eu tenho que proteger esta casa de mim Porque a minha energia é tão boa Mas tão boa Que tudo avaria Tudo dá errado E mais vale prevenir que remediar Por isso Esta casa é limpa com sal grosso Quase tudo de jeito Agora vou só esperar então Que a água aqueça E vou meter aqui o sal E a água aqueça Está aqui a lavar um nédardão E isso demora-me um tempo Ainda faltam 1h46 Quando é para lavar coisas assim Tipo nédardões, toalhas, lençóis Sei lá, coisas mais pesadas Eu meto um programa maior E agora, entretanto Esta máquina aqui já acabou Vou arrumar as coisas Afinal não vou tirar já Porque está super quente E assim uma gola Dá para ver Que vou por sair Não Mas confiem em mim Antes de eu ir arrumar o estúdio Eu quero primeiro preparar aqui uns roteiros Porque eu tenho o trabalho Um bocado atrasado Que eu estou aqui a arrumar Mas eu tenho coisas para fazer Eu quero ver se consigo preparar 2 ou 3 roteiros de vídeo E eu levo algum tempo Para fazer isso Porque é um bocado secante Tem que-se andar À procura de informações E não sei o que Organizar tudo por tópicos Depois às vezes O negócio das coisas Depois tem que mudar tudo Enfim Por isso eu vou ficar aqui Ainda há algum tempo Provavelmente fica agora Até a hora do almoço Porque são agora 10h56 Até os próximos Estão na tela móvel São 10h56 Por isso Agora devo ficar aqui Até a hora do almoço A preparar então Os roteiros Para o sol Preparei agora aqui Os dois roteiros E eu não me aguento Eu quero ir gravar É a parte que eu mais gosto Então pronto Eu fiz o que era Obrigatório Eu quero fazer os roteiros De tarde Eu vou editar os vídeos E agora eu quero mesmo gravar Por isso eu vou gravar Fiz o que era obrigatório Agora posso fazer aquilo que eu gosto Eu amo gravar Não gosto nem de fazer roteiros Nem de editar Nem nada disso Mas eu adoro gravar vídeos É a parte que eu mais gosto de fazer Então eu vou gravar Daí tenho que preparar tudo Eu quero gravar aqui no quarto Para variar um bocado o cenário Porque senão eu começo-me a cansar De ver se sempre é a mesma coisa Daí tenho que arrumar aqui a cama Porque eu tinha deixado a ave já Vou fazer a caminha Vou-me trocar Vou-me arranjar E enquanto eu me vou estar a arranjar Eu vou estar a preparar tudo Que ainda demoro Faz uns 20 ou 30 minutinhos A arranjar as coisas Eu vou aproveitar Eu vou pôr esta câmera a carregar E vou descarregar tudo o que eu tenho Do cartão de memória Porque senão no meio do vídeo Ou dá que tenho bateria fraca Ou dá que os cartões estão cheios E tenho que tirar as coisas Então vou esvaziar o cartão de memória Vou pôr a câmera a carregar Depois gravar Em paz e sossego Já gravei aqui um vídeo E eu estou cansada Eu vou passar tudo para o meu editor E vou tentar editá-lo tudo hoje Para compensar o facto de eu não gravar 2 vídeos Faço já a gravação deste E termino a edição deste E amanhã é um outro dia Eu estou exausta Sinto que estou nheca Sabem? Eu odeio gravar vídeos Quando eu já estou Porque isso passa para as pessoas E depois as pessoas não nos suportam E eu entendo Eu não julgo Olhem aqui a vida da minha filha É muito difícil Mãe não chateia Que eu estou a dormir Pronto vou arrumar agora o escarcelo Que eu fiz aqui no quarto E vou editar o vídeo que acabei de gravar Para tentar publicar Ai o mais rápido possível Eu estou vermelha Ai eu quando digo Eu dou tudo de mim nos vídeos Eu falo Até não dá mais Com toda a minha energia Eu falo alto Ai meu Deus do céu Não sei o que acontece Eu dou tudo de mim Fico exausta Toda vermelha E agora estou aqui Que não posso mais Chego por hoje Uma hora a gravar aquele vídeo E vou editar de maneira Que no máximo Em 15, 20 minutos Como é que eu vou fazer isso? Ai pessoal Ninguém me manda falar tanto Podia ser daquelas pessoas caladinhas Mas eu nunca fui Sempre dei trabalho na escola As professoras gostavam de mim Mas diziam que eu era muito faladora Sou até hoje Por isso é que tenho um canal no Youtube Que é para alguém maturar De livre e espontânea vontade Pronto agora Vou terminar por aqui o vídeo Aqui onde eu vou passar Todos os meus ficheiros Para o computador Para então começar a editar Para ver se ainda hoje Eu termino isto Daí vou começar a editar aqui Horas Duas e dois E devo terminar lá Às dez da noite Acorra bem Por isso sejam boa sorte Beijinhos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau